O anúncio do início das obras do novo Fórum de Clevelândia foi realizado em cerimônia que lotou o plenário do Tribunal do Júri no prédio do Fórum. O desembargador e presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Dr. Luiz Fernando Tomasi Kepin, foi recepcionado pelas autoridades locais. O diretor do Fórum de Clevelândia, Dr. Antônio José Rodrigues, falou sobre a importância da obra. Um dia em que um velho sonho vem atender a realidade e necessidades atuais. Necessidades do cidadão quanto a prestação jurisdicional, seja no que diz respeito a uma pensão alimentícia, a um atendimento médico, a uma vaga escolar, a uma aposentadoria, porque o judiciário hoje, muitas vezes, é a última esperança do cidadão na busca da satisfação dos seus direitos. Isso vai trazer conforto, comodidade, maior celeridade na prestação jurisdicional para atender a população e, obviamente, maior conforto a todos os operadores do direito, sejam advogados, promotores e todos aqueles que clamam por justiça. O Fórum aqui da comarca de Clevelândia está hoje entre as mais antigas estruturas do Poder Judiciário do Paraná. Foi construído na década de 1950 e o presidente do Tribunal de Justiça garantiu que, até o final de agosto, as obras do novo Fórum começam. O desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppin foi homenageado com uma apresentação da Banda Municipal de Clevelândia. A satisfação para nós, que somos os destinos, retornarmos aqui ao Sudoeste e, na gestão, foi a primeira vez que consegui sair lá de Curitiba. E isso, para nós, tem uma significação muito grande. E, justamente, hoje, aqui em Clevelândia, para anunciar a licitação do novo Fórum. No 8 de agosto, nós estaremos lançando os editais para, brevemente, iniciarmos a construção desse importante fórum. A prefeita, Rafaela Lozzi, disse que a obra, agora já é uma realidade, era uma reivindicação da comunidade de mais de 20 anos. Acredito eu que é uma das conquistas que nós estávamos esperando. Não só a região, né, Mariópolis, que hoje é comarca e pertence à Clevelândia. Então, uma conquista aí que só vai trazer benefício à população, um trabalho em parceria aí com o doutor Antônio, com o Judiciário, essa conquista com a AB da região de Clevelândia, Palmas. Então, isso só vai trazer benefício para toda a sociedade aí.